Pensando em você Lembrei Aquela tarde de um verão De dois estranhos É um bar à beira-mar Chuveu Sem parar Quando o amor Nos encontrou Amor bondido é O sentimento Que na hora De vencer É como um fogo Nesse semestre Ilumina o nosso amor Nessas noites de calor Nos mata de prazer Que nos faz Você apenas Começou Um 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 De cada novo dia Nas ondas do teu mar Nas nuvens do teu céu Nas noites de luar Como se a vida Você apenas começou Nas noites de luar Nas noites de luar Nas noites de luar Nas noites de luar Nas noites de luar